com certeza a luta entre tantos vingadores, a vitória já é chef dos vingadores mas e ai como é a continuação do universo Marvel depois dessa vitória e essa compra entre a Fox e a Disney agora a gente tem um acervo maior, o que vai acontecer no pós-crédito de vingadores ultimatos? se liga ai que a gente tem umas teorias até o final, bora lá e ai pessoal beleza meu nome é Ricardo Pimenta bem vindo a mais um vídeo na casa do nerd e hoje a gente vai falar sobre vingadores ultimatos pós-crédito desse filme pessoal pessoal a vibe desse filme está enorme, todo mundo tem várias teorias do que pode acontecer no filme tudo mas o que eu estou mais preocupado é com pós-crédito apesar que eu já sei que o filme vai ser fantástico, não tem como e o que vai acontecer com esse universo? pessoal várias teorias foram levantadas depois da compra da Fox pela Disney ela comprou finalmente foi oficializado, bateu o martelo ai então a gente pega um acervo maior de personagens que pode agregar no universo da Marvel isso ai pode ser realmente o nosso pós-crédito para eles mudar um pouquinho a cena não custa nada pessoal e o que acontece a gente pode entrar com o quarto fantástico que eu creio que não será a princípio, é minha opinião deixe nos comentários a sua ai apesar que foi muito bacana mas eu acho que o quarto fantástico vai ser incluído mas não a princípio, acho muito bacana a história deles eles entrando mas no universo Marvel agora não consigo ver uma posição exata para eles Galácticos que é um vilão pessoal, comedor, destruidor de mundos ali bem mais forte que Thanos, tenho nem comparação Galácticos ele é gigantesco, ele é uma força muito maior pessoal do que Thanos não tem nada a ver Thanos com Galácticos então ele é uma das apostas maiores que vários youtubers, vários pesquisadores estão fazendo sobre isso e a gente precisa de um vilão grande para continuar essa trama só que eu gosto muito dessa teoria, acho bacana Galácticos entrar porém eu tenho uma aposta maior muitos estão apostando nela também mas a maioria Galácticos é sobre X-Men pessoal aquelas garras do Wolverine aparecendo e pessoal eu creio que essa aposta maior que a gente está no momento X-Men entrando fazer um Avengers Vingadores versus X-Men pessoal vai ser fantástico o foco dessas duas equipes é lógico que a gente tem que ter uma preparação maior para o X-Men foram ditos a Disney não tenho certeza mas tem alguns tópicos falando que eles vão apagar tudo sobre X-Men segurando simplesmente Deadpool né pessoal Deadpool não tem jeito o trem foi bom mesmo mas não é louco de apagar vai continuar só com Deadpool ali né mas vai apagar tudo e vai começar tudo do zero então eu creio que vai preparar um pouco os X-Men para fazer posteriormente um filme deles com um contra o outro fazer umas rinchas 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 até chegar no embate como foi guerra civil pessoal super heróis versus super heróis eu acho muito bacana a gente ver aquela luta do Homem de Ferro com o Capitão América e o Bucky pessoal pessoal foi fantástico aquele filme eu amei ele e eu gostaria de ver uma luta sim eu acho a gente colocar um vilão grande agora é bacana é mas eu acho que vai continuar a mesma história vai ficar meio que repetitivo se a gente colocar a trama focada em luta entre super heróis vai mudar um pouco e depois sim a gente lançar um Galacto seria bacana pessoal essa minha teoria se você tem uma teoria deixa nos comentários também Ricardo eu acho que vai entrar isso vai entrar aquilo pode acontecer isso pode acontecer aquilo livros quadrinhos eu acho que a Marvel vai apostar as fichas nisso entendeu pessoal então deixa nos comentários aí embaixo o que você acha se você acha que eu tô certo que eu tô errado entendeu não se esqueça pessoal deixa seu like apoiar bastante nosso canal isso é o combustível que nos faz crescer se inscreva no canal pessoal eu quero você participando aí tem vários vídeos bacana procura nossa playlist fala sobre vários temas bacana e até a próxima valeu bora assistir esse filme